Música Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Mais de 8 bilhões de reais vão ser destinados a redução da burocracia e ampliação do crédito para pequenas empresas. O presidente Michel Temer participou do anúncio dessas medidas. O projeto Empreender Mais Simples, Menos Burocracia, Mais Crédito, lançado nesta quarta-feira, é uma parceria entre o governo, o SEBRAE e o Banco do Brasil. Dez sistemas serão desenvolvidos ou aprimorados para simplificar a gestão das empresas. Nas várias ocasiões em que eu viajei para o exterior e lá fazia reuniões de empresários, O tema principal e a preocupação principal era exatamente a burocracia do nosso sistema. Daqui a uns tempos, em face das providências que estão sendo tomadas pelo governo, com as sugestões do SEBRAE, que num próximo discurso, ao invés dessa lista extensa, você possa pôr uma folhinha aqui e usar apenas metade da folha aqui no Brasil. Os sócios Matheus e Fernando sabem bem a importância de tornar os processos para as pequenas empresas mais simples. Os dois abriram um café há pouco mais de um ano, mas o trabalho para colocar o negócio em funcionamento não foi fácil. Muito lento, muito burocrático. A gente teve que, na verdade, contratar uma empresa para ajudar a gente a reunir toda a documentação, unir essa documentação toda que era a exigência do banco. Matheus e Fernando também contaram com crédito destinado às micro e pequenas empresas na abertura do café. Sem esse recurso, dificilmente a gente conseguiria abrir uma empresa, mesmo que pequena empresa. O projeto Empreender Mais Simples também vai auxiliar os empresários no acesso ao crédito. R$ 8,2 bilhões vão ser disponibilizados para cerca de 40 mil empresas em dois anos. E o processo vai ser orientado pelo SEBRAE, que vai auxiliar os empreendedores no planejamento sobre a necessidade e a forma de utilização do crédito. Através da análise prévia do SEBRAE, nós vamos ver a qualificação do projeto. E a qualificação do projeto vai nos permitir dar o aval, porque nós temos o fundo de aval do SEBRAE. Isso faz com que a gente tenha um ganho de agilidade no Banco do Brasil, de forma que nós estamos estimando que, a partir de agora, cada processo desse que chegar e que chegue com todos os documentos definidos e já com a chancela do SEBRAE, no tocante à capacidade de pagamento, no tocante à análise prévia desse cliente, a gente possa fazer em três dias a liberação desse crédito. Mais de 98% dos empreendimentos do país são micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por 27% do PIB, 41% da massa salarial e 52% das vagas de emprego no Brasil. O Brasil não é um país que depende só das grandes empresas, médias empresas. Este dia, seguramente, vai ficar marcado neste pacto nosso de garantir essa travessia que temos que fazer. E o mais importante é quando nós temos 98,5% dos empresários brasileiros que aqui estão representados, engajados nesse processo. Em entrevista exclusiva ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que em 2017 o Brasil vai voltar a crescer e gerar empregos. O ministro fez um balanço da participação do Brasil no Fórum Mundial Econômico, Fórum Econômico Mundial, na Suíça. Existiram manifestações frequentes de empresas e investidores que declararam ter planos de investir no Brasil, já estão investindo ou já estão aumentando o investimento. acham que o Brasil está na direção certa, acham que, de fato, o Brasil hoje é um destaque em termos de oportunidade de investimento do mundo, principalmente porque o Brasil está fazendo as reformas fundamentais e, ao mesmo tempo, o Brasil está saindo de uma recessão e entrando em um período de crescimento. Mais ônibus para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Além de colocar 10 mil veículos novos nas ruas, o programa de renovação de frota do transporte público coletivo, urbano ou refrota vai contribuir para ativar a economia e a indústria. Ônibus mais modernos, confortáveis e em maior número. Desejo de 10 entre 10 passageiros do transporte público. Minha maior dificuldade para a gente vir trabalhar, porque não tem ônibus na hora que a gente quer. A gente tem que ficar horas e horas na parada esperando ônibus para poder chegar no serviço. A gente sempre vai em pé. É muito raro a gente ir sentada nesse ônibus. Ônibus barulhento, motor barulhento e horrível. O motorista freio ônibus faz aquele barulhão horrível. Quebram bastante. Acho que a cada 10 ônibus, 3 quebram no meio da estrada. E fora que a manutenção deles são bem fracas também, né? Você tem vontade de andar num ônibus mais confortável? Todos nós temos, né? Não só eu, como várias pessoas também tem. Agora, essas reivindicações estão mais perto de serem atendidas. No fim do ano passado, o governo lançou o Refrota, um programa para financiar a troca e ampliar a oferta de ônibus do transporte coletivo. Esta semana, foram publicadas as regras para a seleção de propostas e já foram contratados 100 novos ônibus. A meta é financiar 10 mil ônibus, quase 10% da frota de veículos em circulação no país. Ao todo, cerca de 107 mil coletivos estão em operação, transportando 30 milhões de passageiros por dia. Cerca de 86% do transporte público é oferecido por ônibus. Em todo o país, eles transportam praticamente a mesma quantidade de pessoas que usam automóveis nas cidades. Um ônibus como esse, por exemplo, tem capacidade para levar cerca de 80 pessoas. Se esses passageiros fossem usar o carro convencional, seriam necessários 16 carros para acomodar todo mundo. O objetivo maior é o passageiro do transporte coletivo. Ele é beneficiado porque ele tem ônibus melhores, muitas vezes com ar-condicionado, dependendo da cidade. Então, ele tem uma melhoria na qualidade do serviço. Além disso, você polui menos, porque você reduz carro. Um dos grandes polidores hoje, no meio urbano, é o automóvel. O secretário José Roberto Generoso também afirma que o Refrota vai ajudar a gerar empregos. Para melhorar o transporte de passageiros, você reativa a indústria, você cria empregos e a economia do país cresce, que é o objetivo do nosso governo. Quase 3 milhões de doses extras de vacina contra a febre amarela vão reforçar o combate à doença nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. O anúncio foi feito agora há pouco, durante uma entrevista coletiva. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a situação está sob controle e que não há uma epidemia da doença. Não temos uma epidemia, mas estamos em estado de alerta porque é preciso tomar as medidas adequadas para chegar no resultado que nós queremos de controle, por exemplo, em São Paulo. Então, eu diria que a população deve procurar os postos de vacinação. Qual população? Aquela que está nessa região, no entorno da zona da mata, vamos dizer assim, de Minas Gerais ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Aquela região é onde as pessoas devem procurar o mais rápido possível se vacinar. Não tem pressa, pode ser hoje, amanhã, semana que vem. As vacinas já estão disponíveis e nós esperamos contar, de fato, com a mobilização da população. A gente fica por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora, no nosso próximo Boletim de Notícias. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho